oi pessoal firmeza mais um vídeo aqui para vocês a vez mais um vídeo aquisições e dessa vez né de aquisições do mês de agosto é como prometido última sexta-feira do mês cá estamos para fazer o vídeo de aquisições né e não foram muitas aquisições já vou falando vai ser um vídeo bem curtinho né inclusive a porque não foram muitas aquisições o bom é que assim esses vídeos de aquisições com poucas aquisições eu consigo falar mais dos jogos isso é bem interessante inclusive então vamos lá começando aqui por dois do mercado livre que eu peguei num pacote né a pessoa tá vendendo lote mas na verdade estava interessado em um jogo só e acabou acabou vindo outro meio que de graça né que é esse aqui ó o fifa 07 ele tá meio ruim aqui a capa dele né como vocês podem ver meio desbotada mas essa aqui eu quis pegar porque é muito difícil de achar no brasil esse fifa 07 para xbox e ele roda na retrocompatibilidade do xbox 360 e também porque esse para mim é o verdadeiro fifa 07 porque o fifa 07 lançado para xbox 360 para mim é uma tremenda uma vergonha porque ele é somente exibição de gráficos ele não tem as features sabe não tem as features que tem nesse fifa 07 não tem os times a quantidade de times que esse aqui tem é muito maior quantidade de campeonatos ligas possibilidade de você criar um campeonato nem isso tem no fifa 07 de xbox 360 eu considero a versão de 360 desse jogo muito capada e essa aqui eu considero a versão original desse jogo então tá aqui o fifa 07 e roda bem na retocompatibilidade do 360 inclusive meio judiadinho mas esse jogo aqui é dificilmente você acha né dificilmente mesmo tá aqui ó fifa 07 adora esse aqui esse aqui é muito legal né comparar todo 360 que eu acho muito legal manual dele tá aqui ó e como sempre né o nó preto e branco até o manual não tá em boas condições né meio meio assim amassado mas cara esse jogo aqui é tão difícil de achar que olha não tem jeito não teve jeito e o aqui né o que veio de graça com esse aqui foi esse gta 3 ele vem na verdade numa coletânea do xbox né que vem com gta 3 e o vice city só que como essa coletânea não eu até gostaria de pegar essa coletânea no futuro mas por enquanto eu tenho esse aqui se eu por acaso pegar essa coletânea no futuro eu vou botar esse aqui a venda na minha lojinha da shopee aliás para quem quiser comprar produtos tem a minha lojinha lá da shopee né da loja c games quem quiser lá comprar alguma coisa fica à vontade né então tá aqui ó só aberto até negociações quem quiser negociações preços eu botei preço assim justos né achei que foram justos os preços mas enfim tá aqui ó gta 3d collection e olha cá tem o disco e o manual na verdade vem até com o pôster o pôster clássico do gta 3 também aqui eu não vou abrir né né difícil colocar um posterzão desse tamanho aqui né mas vem junto com o pôster do gta 3 ele vem completinho só que o ruim é que deveria seria mais legal se ele viesse naquela caixa né caixa prata uma caixa muito bonita inclusive que vem os dois jogos não vai ser o 3 dentro dessa caixa né e o próximo aqui é esse aqui o farquai 4 que eu comprei no hospital dos games né esses dois aqui foram no mercado livre esse aqui foi no hospital dos games o farquai 4 hospital dos games é uma loja que tem aqui no meu bairro né uma loja bem bem da hora se o dono é legal né eu tava até conversando com o dono quando eu comprei esse jogo farquai 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 4 nossa rola língua de playstation 3 é um forte bem interessante né de se ter a esse aqui foi o último farquai lançado para o playstation 3 né então é o último nessa geração aqui do ps3 e 360 quando essa geração já estava no fim então um jogo bem interessante de se ter né é um jogo bem legal então e aqui jogos e filmes do enjoei né enjoei sempre aproveitar descontos de cupom porque lá tem uns descontinhos de cupom que é bem legal primeiro jogo aqui que eu vou mostrar mortal kombat versus dc universe sequer do 360 que roda na xbox one eu por isso mesmo que eu peguei a versão de 360 e o legal é que essa aqui é a primeira versão né porque vem com a midway aqui ó logotipo da midway porque é né depois que a midway acabou né acabou vindo uma outra empresa né na verdade a warner né teve todos os direitos da midway e passou para outros estúdios né esse aqui foi publicado não pela assim pela warner né mas eu digo assim a desenvolvedora midway trocou até o nome aqui acho que é nether realms nether realms né então esse jogo aqui acabou sendo nether realms aqui na capa mas a warner né mas na verdade midway porque esse jogo foi desenvolvido antes da midway sofrer de falência né então daqui mortal kombat versus dc universe é um joguinho é mais ou menos né você quer legal porque ele é o premissa do injustice né esse aqui as origens do injustice ele vem completinho com o manual eu jogo né esse aqui é o começo do começo desse multiverso aí do do injustice né aqui nós temos o dia cidência 2016 mais um dia cidência para minha coleção de playstation 3 né a pra usar o movie no final do ano sempre jogo no final do ano se jogos eu gosto de dançar inclusive um nerd que dança esse aqui é o único jogo faz o nerd dançar tá ligado bem interessante e os filmes aqui dois filmes que eu queria muito também na minha coleção eu acho filmes sensacionais eu não sei como é que eu não tinha na minha coleção esses filmes entrevista com vampiro do tom cruise filme sensacional um dos meus filmes favoritos de vampiro sensacional adoro esse filme aqui é muito bom muito bem feito e não vem só com tom cruz ele tem um brad pitty né então são dois vampiros tão cruz eo brad pitty e cara sensacional esse filme de vampiro e até uma dupla fácil é difícil você ver dvds dupla face ele tem uma capa de fundo aqui bem legal né com os dois vampiros aí e outra aqui que também é um dos meus favoritos do tom cruz não gosto muito desse filme vanilla sky esse aqui eu recomendo muito para quem quiser assistir é meio romance com drama é um filme bem interessante então cruz só foi um acidente ele tem que botar uma máscara né ele conversa com psicólogo aí aí os eventos vão para lá e para cá do que aconteceu aí é revelada a história eu não vou dar spoilers mas é basicamente essa história do vanilla sky né bem simples assim contando um resumão né tem muito mais coisas mas o filme é basicamente isso a história né e aqui tem o jogo que eu peguei na play asia né finalmente tinha vindo esse jogo aqui estava um tempinho já pra vir né play asia legal para fazer algumas importações porque além de dar algumas promoções você consegue pagar em real e consegue pagar parcelado que é melhor ainda então tá aqui ó volfenstein a young blood deluxe de chance que a versão de luxo esse jogo não tem mídia física no brasil por isso que eu tive que importar ele como eu quero ter a coleção wolfhenstein então tá aqui o wolfhenstein young blood é um jogo com as duas filhas do bj blaskowitz né não joguei muito desse jogo pra ser sincero mas eu tô curioso né pra ver como é que é conta aqui ao disco e os mano o manual né ele vem na verdade com body pass também que é um código zinho né nem vou mostrar não vou mostrar o código mas tá aqui ó vem com o wolfhenstein young blood manualzinho né legal que a beleza coloca manuais tem aqui ó cyber pilot não é uma propaganda do cyber pilot e uma propaganda do um eterno e aqui o código zinho ó do body pass eu não vou mostrar aqui ninguém viu em ninguém viu em a câmera não mostrou depois eu vou dar uma olhada na edição se mostrou bom e tá aí vem com uma capa de fundo bem legal ó bem legal mesmo ó uma capa de fundo muito da hora os jogos da bethesda costumam vir com essa essas capas de fundo né também legal para minha coleção de de wolfhenstein e esse aqui é uma versão de luxe só que a versão de luxe ela é meio assim né porque ela vem com um body pass que é você convidar um amigo para jogar com você de graça e vem com skins para mim skins assim é totalmente descartável não fico muito ligado a skins né para mim uma delícia legal é quando vem com mapas novos ou vem com campanha nova sabe que nem na boa e velha época dos pacotes de expansão quem se lembra da época boa época dos pacotes de expansão cara isso eu sinto muita falta mesmo é isso aí pessoal espero que tenham gostado do vídeo gostar do vídeo para dar um joinha se não gostar para dar um dislike não tem problema é isso aí vejo vocês no próximo vídeo para vocês e até a próxima